Agora somos só nós dois e não temos que provar pra mais ninguém Amor, eles não conseguem perceber como é real Que a gente se encante com alguém assim Existem mil mistérios que redovam nossos planos de seguir Acreditando nesse nosso amor E nada do que digam vai mudar O que pensamos deixa estar Agora vamos, já chegou Meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar Meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar Não precisa esperar Existem mil mistérios que redovam nossos planos de seguir Acreditando nesse nosso amor E nada do que digam vai mudar O que pensamos deixa estar Agora vamos, já chegou Agora vamos, já chegou Meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar Meu coração Vai te mostrar Que esse amor Não precisa esperar Não precisa esperar Não precisa esperar Não precisa esperar